Olá, esse é o Giro UF, como sempre, para te deixar informado sobre tudo o que acontece aqui na nossa universidade. E nessa edição tem muita coisa legal. Você sabe o que são carbonatos microbiais? Bom, você vai ver daqui a pouco. Isso foi tema de um curso que durou uma semana aqui na UF e contou com a participação de diversos pesquisadores estrangeiros. Nós vamos mostrar também o Colóquio Internacional de Educação, Imaginário, Mita-análise e Utopia, realizado no campus do Graguatá. E batendo papo com a gente, o Felipe Magalhães vai contar como foi o dia de atividades relacionadas ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, realizado no Instituto de História e Filosofia. Mas antes, vamos começar com música, da Orquestra Sinfônica Nacional da UF. É logo depois da vinheta. Fique ligado! No dia 15 de agosto, a Orquestra Sinfônica Nacional da UF realizou um concerto didático em uma cooperativa habitacional no bairro de Várzea das Moças, em Niterói. Crianças e adultos que estiveram no Centro Educacional Monte Sião assistiram a apresentação que faz parte do projeto Sons da Orquestra e mistura a música e a performance teatral para contar histórias. Quem comandou o grupo foi a maestrina Beatriz Deluca. O primeiro curso internacional de carbonatos microbiais foi realizado aqui, no Instituto de Química da UF, entre os dias 29 de julho e 4 de agosto. O evento foi um encontro com cientistas ligados às áreas de geossciências, geoquímica e bioquímica, para conferências que trataram dos aspectos de rochas com composição orgânica, presentes nas bacias de petróleo, por exemplo. Trazer essa expertise para o Brasil é importante na formação desses alunos, desse pessoal aí, formar essas cabeças para colocar no mercado gente qualificada para trabalhar com esse tipo de ambiente, buscando por óleo, buscando por gás. Para ministrar as aulas do curso, foram convidados pesquisadores das universidades da Suíça, dos Estados Unidos e da Itália. Nos últimos dias, foram feitas pesquisas de campo em lagoas hipersalinas, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Bom, e quem eu chamo agora para conversar com a gente é o Felipe Magalhães. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Gustavo. Tudo bom? O Felipe que esteve lá no Graguatá, no dia das atividades de combate ao fumo, não foi, Felipe? Conta para a gente como que foi lá. É isso aí. Bom, essas atividades que foram realizadas pela DPVS aqui da UF e elas fazem alusão ao Dia Nacional do Combate ao Fumo, que é o dia 29 de agosto. E eles fizeram, ao longo da manhã, atividades de panfletagem e orientação para as pessoas que pretendem parar de fumar. E, além disso, na parte da tarde, teve um vídeo-debate, que foi... O tema do vídeo-debate eram os bastidores da indústria da morte e o vídeo mostrava várias estatísticas que chamam a atenção. Infelizmente, o evento não estava muito cheio por conta do período do recesso, mas é muito bom porque a gente sempre precisa relembrar os perigos que o cigarro causa. É, causa muito mesmo. Pesquisas recentes mostram que o número de fumantes diminuiu, mas ainda matam muito, né, Felipe? É isso aí. No Brasil, o percentual diminuiu ao longo desses últimos 25 anos, mas ainda tem... São dados absurdos, como, por exemplo, que 23 pessoas morrem por hora só no Brasil. Por ano, 6 milhões de pessoas morrem em todo o mundo e em um cigarro tem 4.720 substâncias tóxicas e até mais, né? Agora, é um relatório recente da OMS divulgou até mais. E isso foi importante porque as pessoas podem não só conhecer, mas também conhecer os problemas do cigarro, mas conhecerem também como que elas podem fazer para buscar ajuda, para buscar o auxílio, até mesmo dentro da universidade, que esse programa é gratuito para quem quiser participar. É sempre bom todo mundo se conscientizar e essas ações são sempre muito bem-vindas. E fechando os eventos do mês de agosto, o mês das férias, do recesso, nós tivemos o quinto colóquio internacional de educação, imaginário, mitoanálise e utopia, realizado no campus do Graguatá. Do dia 28 ao dia 30, a Faculdade de Educação recebeu palestras, mesas redondas e lançamentos de livros e trabalhos. Nesse ano, o homenageado principal foi o autor francês Gilbert Duran, que faleceu em dezembro de 2012 e tinha obras publicadas sobre a imaginação. O colóquio contou com mestres, doutores e professores de todo o Brasil para conversas de temas variados, como a psicologia, o papel dos educadores e a situação atual das escolas no país. O objetivo do evento é socializar conhecimentos nessa área da cultura, do imaginário e da educação. É um evento que traz para a Faculdade de Educação, para a Universidade Federal Fluminense, profissionais do Brasil e do exterior. Então, acho que isso é uma forma de a gente, não só discutir questões ligadas à formação humana, como também trazer para esse espaço da universidade outros profissionais interessados na educação e na formação. E agora vamos à agenda do mês. Do dia 11 ao dia 14 de setembro, o Setor de Botânica do Departamento de Biologia Geral da UF realiza a 32ª Jornada Fluminense de Botânica. Palestras e minicursos vão reunir os botânicos para discussões em diversas áreas. No último dia, será feita uma excursão para a Serra da Tiririca. A inscrição custa R$ 10,00. No Hospital Universitário Antônio Pedro acontece a primeira jornada anual em ciências cardiovasculares entre os dias 16 e 18 deste mês. O tema será internacionalização e intercâmbios institucionais. O evento contará com palestras e conferências feitas por professores convidados. De 23 a 27 de setembro, tem a segunda semana de História da UF, lá no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, no campus do Gragoatá. As inscrições começam no dia 9. E no dia 24, a Faculdade de Educação vai inaugurar o Laboratório de Brinquedos, Jogos e Brincadeiras. A cerimônia acontece na sala 209 do Bloco D do campus do Gragoatá, às 10h30 da manhã. O espaço será voltado a crianças de 5 a 12 anos de idade e deve ajudar nos estudos dos alunos do curso de Pedagogia da UF. Além disso, contará com programação mensal, com atividades como visitas interativas. E no último dia 2 de setembro, nós tivemos também no campus do Gragoatá o acolhimento estudantil. Calouros, veteranos e interessados em conhecer de perto a UF participaram da festa. E isso você vai ver mais na próxima edição. E essa edição do Giro termina aqui. Outras informações você confere ao longo da nossa programação. Assista também aos boletins UNITV e à revista eletrônica BitCiência, sempre com grandes matérias e debates interessantes. Até a próxima edição. Muito obrigado pela sua companhia e até lá. Legenda Adriana Zanotto